A Ruth e a Nicole são alunas do Colégio Estadual de Araranguá. Ontem, ela e os colegas tiveram um dia com atividades diferentes. Isso por causa da feira multidisciplinar do colégio. Foi muito importante, interessante, educativo, porque nós aprendemos coisas que não sabíamos, coisas novas. E foi importante também estar em conjunto com os colegas. Mas foi divertido, deu um resultado bem gratificante. A gente trabalhou meses para essa feira, a nossa terceira vez fazendo essa feira. A gente trabalhou duro para fazer algo produtivo, algo bom, para que as pessoas lhe agradem. Cada sala teve um tema interessante, onde há um conhecimento maior para eles aprenderem. O evento tem o objetivo de mostrar à comunidade a produção artística e científica dos alunos. É um momento, sim, de muita felicidade. Aqui está exposto, na nossa feira do Colégio Estadual, as produções que aconteceram durante o decorrer do ano. O nosso projeto tem foco na formação cultural do nosso município e também do nosso estado, Santa Catarina. Então, a gente fez um resgate de alguns pontos importantes da nossa etnia, do nosso sangue, que veio a contribuir para a nossa formação. E o resultado final do evento na escola, como já era de se esperar, agradou a todos. Foi muito importante, a gente gostou bastante. Há uma união entre todas as salas, algumas salas a gente não conhecia, agora a gente conhece, a gente conversou, a gente brincou. Há uma comunhão com as outras pessoas que vieram também. E foi bem gratificante, foi bem legal mesmo, gostei. E foi bem gratificante, foi bem gratificante, foi bem gratificante,